Olá, gente peregrina! Olá, gente membresina! Se você assiste a esse vídeo antes de 28 de outubro, não deixe de se agendar para a live dos mil dias da Tenda do Necromante. Mil dias, 10 milhões de visualizações, mil peregrinos online simultaneamente, me dando a satisfação de ter pela primeira vez uma live com mais de mil pessoas assistindo. Então, nossa maior posição até agora foram quase 500. Eu estou pedindo mil por conta do evento, mil dias. Mil dias, mil peregrinos. Agende-se, me dê essa alegria, caso possa. Vamos ler. Bandidos, profetas e messias, movimentos populares no tempo de Jesus. Terceira leitura é uma sessão longa, não tem divisão, então eu vou cortar no meio. Vou ler da página 12 até a 15, os três primeiros aspectos que os autores Richard Rosley e John Hanson estabelecem nos métodos e nas limitações. Este estudo sobre movimentos e líderes populares é limitado e simples. Utilizando as técnicas usuais de análise crítico-histórica, procuramos delinear a história social de grupos selecionados. Talvez o aspecto mais característico e problemático deste estudo é o seu enfoque deliberado em grupos populares. A consciência de classe camponesa e o interesse por ela são relativamente recentes, mas não de todo inéditos nos estudos bíblicos e na história judaica. Em anos recentes, alguns estudiosos da Bíblia hebraica trataram do antigo Israel em termos de uma sociedade camponesa. Também há indicações de que especialistas do Novo Testamento e historiadores da história judaica estão compreendendo que a sociedade palestinense nos primeiros séculos antes e depois de Cristo consistia predominantemente em camponeses e estão começando a levantar as questões sociológicas apropriadas. Bem, e pensavam que era o que antes? Freira e monges? Proletários? Ora, bolas! Isso é de uma obviedade ululante. Considerando que a Revolução Industrial foi ontem, antes disso nós tínhamos clero, soldados, camponeses. O que mais? Uma classe de comerciante, mas muito pequena. Muitíssimo pequena. É engraçado. A novidade aqui é que alguém tem se despertado para isso, se interessado para isso, mas o fato em si não deve merecer nenhuma surpresa de nossa parte. A não ser que ninguém tenha lido a Bíblia, né? Estudado sem tê-la lido. Mas, reconhecida a importância dos camponeses na esfera bíblica, as pessoas querem saber muito mais do que realmente é possível. Desde o início, precisamos reconhecer que há sérias limitações no nosso estudo. Estamos limitados, de certo modo, tanto pelas fontes disponíveis como pelo estágio elementar de desenvolvimento dos nossos instrumentos analíticos na sua aplicação às fontes. Os camponeses e judeus não deixaram documentos literários, exceto, conforme já mencionado, a sua influência nas tradições dos evangelhos. Bem, isso aqui é uma bobagem, né? Óbvio que ele está falando do Novo Testamento. Mas, no Antigo Testamento, há um que outro material próprio, não da pena, mas do conteúdo ditado por comunidades campesinas ou liderança campesina. Você pode ouvir a voz dos camponeses nos textos da liderança, assim como você pode ouvir a voz dos hereges no texto de Irineu, contra as heresias. Basta você ser dotado de sensibilidade hermenêutica e capacidade analítica para ler o texto do que condena o herege, subtraindo daí a condenação e o juízo de valor. O acúmulo de provas arqueológicas no estádio atual é extremamente limitado, embora os arqueólogos do período estejam começando a deslocar uma parte maior das suas pesquisas dos sítios urbanos da classe dominante para os vestígios deixados pelos produtores agrícolas em aldeias e cidades. A fonte principal do nosso conhecimento fragmentário permanece em os relatos de Joséfo, eu não dou crédito nenhum nesses relatos, nas suas histórias do povo judeu e da guerra judaica. Chamem de história aquilo quem quiser. Mas mesmo esta fonte é difícil pelo fato de que é tendenciosa contra o povo comum, se fosse só esse o problema, quando não hostil a ele. Não dá para levar a sério. Eu acho que quem leva Joséfo a sério já escolheu onde quer chegar e montou num cavalo comprado. Joséfo escreveu do seu ponto de vista de ex-general das forças judaicas na Galiléia, lutando contra os romanos, depois que ambiguamente tentou conter o avanço da revolta ao prever a vitória romana. Foi em Roma e para os vencedores romanos e suas classes superiores, que ele escreveu nos termos destes sobre a longínqua província estrangeira da Judéia. Só isso já faz de Joséfo um lambibotas. Quem o compra, o que é um lambibotas de um lambibotas? Mas cada um leia o que quiser, só não queira me fazer acreditar nas patacoadas do lambibotas e dos lambibotas. Da mesma forma, também são evidentes as suas simpatias básicas para com os níveis superiores da sociedade judaica. Adoro! Tem gente que leva a sério. Tem gente que não se leva a sério. Quanto aos camponeses que ocupam tanto espaço na sua narrativa da guerra, estes, segundo a sua sugestão, deviam cuidar de produzir alimentos e deixar a condução de negócios sérios aos homens bem-nascidos e educados, como ele, Joséfo. Vai à merda, Joséfo. Você e todos os seus. Isso aqui me lembra Kierkegaard, o gostosinho da galera progressista faz-me tomar nojo. O lúcido. Tem teólogo lúcido? Meu zovo. Ele dizia, ai, temos que acabar com os jornais. O povo, vejam vocês, o povo lê as lucichas nos jornais e começa a querer dar palpite na sociedade. E quem está interessado na opinião do povo? O povo que se lasque. A sociedade é para os homens bem-nascidos. Eu, Joséfo, Nietzsche. Certos aspectos literários das obras de Joséfo também dificultam o uso do seu material. Com toda honestidade, quem usa Joséfo, mas não aceita a Bíblia como fonte histórica, para mim é uma besta. Certos aspectos literários das obras de Joséfo também dificultam o uso do seu material. Tanto a guerra judaica quanto as antiguidades judaicas seguem modelos literários e cada uma delas contém alusões ocasionais a autores notáveis. Estes dois aspectos, entre outros, servem para realçar a posição de Joséfo como autor e apologista. Mas, ao mesmo tempo, tendem a obscurecer, intencionalmente ou não, exatamente aquilo que queremos descobrir. Por exemplo, conforme já foi assinalado há muito tempo, a descrição de João de Giscala, importante para o presente estudo, parece fortemente influenciada pela caracterização de Catilina por Salústio, apesar do fato de Joséfo ter tido relações diretas com João por quem nutria profunda aversão. Para complicar ainda mais a nossa leitura de Joséfo, embora isso não constitua um problema especial nos capítulos seguintes, há o fato de que uma comparação da guerra, das antiguidades e da vida, altamente apologética, eu quero que todos os apologistas se explodam. Revela muitas contradições ou diferenças de ênfase algumas das quais afetam diretamente o nosso material. Os motivos diferentes de cada uma dessas obras explicam algumas dessas tensões. Mas, em geral, essas obras são em favor próprio, pró-romanas, defensivas da elite judaica, certamente antirevolucionárias e, na verdade, anticamponesas. Eu acho que na internet tem muita gente que usa Joséfo porque é ignorante, não tem a mínima ideia do que está fazendo. Não sabe discernir fonte, não tem noção da história da pesquisa, não sabe nada. Pega o material e sai paurrando bobagens porque se dirige a bobos que não sabem discernir entre um palito de fósforo e uma sequoia. mas, para aqueles que têm algum trato, não é matéria séria, não é material honesto. Portanto, a nossa fonte primária apresenta uma série de complicações e coloca exigências aos instrumentos analíticos. E, se os autores insistem em usar Joséfo como fonte primária, já sabe que vão levar muita cipoada aqui. Cada vez que justificarem alguma coisa em Joséfo, vão levar cipoada. Já estou avisando. A instrumentação conceitual apropriada para compreender as realidades políticos sociais ainda se encontram num estágio elementar de desenvolvimento nos campos dos estudos bíblicos e da história judaica. Naturalmente, estamos cada vez mais buscando a ajuda das ciências sociais. Mas, precisamos manter uma certa perspectiva crítica em relação àquilo que tomamos emprestado. Um aspecto em que nosso uso de métodos científicos sociais pode ser limitado refere-se ao tipo de sociedade que estudamos. Foi só a partir dos anos 50 e 60 que as ciências sociais descobriram as sociedades camponesas como tipo social distinto. Como escreveu um dos líderes dessa descoberta, parece-nos que um tipo de sociedade que existe há 6 mil ou 7 mil anos, isto é, desde o começo da civilização, merece reconhecimento em si mesma, não como uma forma intermediária ou transitória, mas como genuína forma social e cultural da qual fez parte mais da metade das pessoas que viveram desde o início dos tempos. podemos certamente recolher uma boa quantidade de generalizações antropológicas, sociológicas e materiais comparativos sobre sociedades camponesas. Todavia, impõe-se extrema cautela precisamente quanto às extrapolações de certos estudos etnográficos e modelos sociológicos gerais. Com todo respeito, eu não levo a sério modelos. No presente, certamente, não é possível nenhuma tentativa de uma sociologia completa da sociedade palestinense. Efetivamente, enquanto não forem feitas análises arqueológicas, antropológicas e sociológicas mais detalhadas da sociedade judaica palestinense, nosso conhecimento será tão limitado que tais comparações e contrastes deverão permanecer tentativas e provisórias. Em segundo lugar, para entender os conflitos sociais subjacentes que se manifestaram em movimentos entre os camponeses judeus, não podemos simplesmente adotar o método da sociologia funcional estrutural, até recentemente tão em voga nos Estados Unidos e que fornece uma parte do método sociológico atualmente usado no estudo do Novo Testamento. Eu confesso, ou para vergonha minha, ou virtude minha, que eu nunca dei pelota para métodos. Eu acho que, às vezes, método é como didática. A didática serve a seguinte missão, prender a atenção de quem não queria estar ali e não quer estudar. Para isso que serve didática. para aquele que quer estudar, um porco espinho com diarreia crônica é capaz de fazê-lo entender. Para quem não quer, pode fazer uma cruza de vigotes com Saviani que não vai adiantar, não. Método é a mesma coisa. O sujeito não domina patavinas no que está lendo. Veja, Gênesis 1 não trata da criação da terra nem da humanidade. Todos os métodos que você aprender na literatura, todos, quando aplicados à Bíblia, os useiros dos métodos lidaram como se fossem terra e humanidade. Preciso dizer mais alguma coisa? Não sou contra método. Só que o sujeito que troca o objeto pelo método, para mim, é uma besta. O que pede explicação, especialmente numa sociedade tradicional como a da Palestina judaica sob o domínio romano, não é o equilíbrio de todo o sistema e a função dos vários grupos dentro desse sistema, mas a agitação social e os frequentes protestos e até insurreições populares. As características salientes desse período são a agitação e a revolta. A força dinâmica nessa situação, religiosa e politicamente, para repetir a questão, parece ter sido os movimentos no meio camponês. Um terceiro aspecto em relação ao qual podemos adotar apenas uma aceitação e adaptação qualificada das ciências sociais é o caráter comparativo geral e muitas vezes abstrato de muitos estudos sociológicos. Em termos particulares, isso se pode aplicar mesmo a certos aspectos do método comparativo geral de Max Weber, até quando o seu objetivo é a explicação de mudanças históricas de grande escala, por exemplo, no caso do uso do conceito de carisma. O conceito de liderança carismática seria aplicável à maioria dos líderes populares discutidos nos capítulos seguintes. Estes líderes aparecem em tempos de crise, surgem em oposição aos líderes institucionais tradicionais estabelecidos na sociedade. Além disso, um portador de carisma assume a tarefa que lhe cabe e exige obediência e seguimento em virtude da sua missão. Tal conceito permite-nos discernir primariamente o que é semelhante entre líderes do primeiro século depois de Cristo e numa comparação intercultural todos os outros líderes carismáticos em qualquer número de outras sociedades em circunstâncias semelhantes. Reconhecemos a utilidade de uma abordagem comparativa que reúne ilustrações de vários contextos históricos para construir um quadro composto ou geral de liderança e de movimentos. O problema é o risco da abstração. O risco desses modelos sociológicos não corresponderem em nenhuma medida à realidade. Tanto mais quanto começa o sociólogo se defendendo dizendo que na sociologia dele não está a realidade está um modelo. E o que eu faço com o modelo? Eu não quero modelo coisa nenhuma. Eu quero uma descrição da realidade, uma descrição da sociedade. Se nós não temos competência e condições para isso, não vamos inventar modelo para ficar se masturbando com o modelo. Então, tudo bem. Vamos lembrar do comparar o incomparável, mas não vamos nos enganar achando que modelinhos, abstrações de líderes carismáticos daqui a colar vão nos dar descrições concretas de líderes carismáticos, se é que o são, do primeiro século. É modelo abstraído de um lado e aproximação abstraída de outro. Com todos os riscos disso. Então, não é ler como quem vai estar diante do oráculo. Não é ler como quem está adiante de um exame de fezes que, ao final de contas, é absurdamente objetivo. Aquilo a que se destinam os autores é muito difícil, extremamente difícil e nós vamos ler com isso na consciência. Não vamos bobinhos como quem em Cosme Damião pega um saquinho dito é doce e leva para casa como se fosse e chega em casa um monte de bolinha de papel. Nós não somos crianças. Não estamos aqui para encontrar nenhum tesouro. Estamos para ver como os autores lidam com uma questão e perceber se há alguma coisa objetiva, concreta, real. A gente não quer uma descrição completa. A gente só quer saber o seguinte. Além de Jesus, bandido, houve outros bandidos perseguidos por Roma? Presos por Roma? Executados por Roma? Jesus é um revolucionário sozinho ou Jesus é um revolucionário dentro de uma cadeia de revolucionários do primeiro século? Jesus é apenas e sozinho um terrorista crucificado ou é só o mais famoso de todos os terroristas de Jerusalém, da Judéia, da Palestina. Se os autores nos entregarem isso, está muito bom. Tomara que não queiram exagerar na dose e nos dar cor da cueca, CPF e nome do meio quando sabemos que são modelos comparativos. fico por aqui, eu termino na metade do capítulo. Não terminei o capítulo não. Então, na próxima leitura nós encerramos esse capítulo de método e limitações. Eu li, então, a página 12, 13, 14, 15 e no próximo vídeo eu vou ler 15, 16, 17, 18 e um pedacinho da 19. Espero contar com sua assistência também no próximo vídeo, na próxima leitura. Se você gostou, clique no joinha, deixe o seu comentário, compartilhe o vídeo com a sua rede de contatos, torne-se membro do Clube de Membros da Tenda do Necromante, apoie o meu projeto de tradução da Bíblia www.nossabiblialivre.com e se você assiste a esse vídeo antes de 28 de outubro, ajude-nos a conseguir mil peregrinos online simultaneamente à noite do dia 28 de outubro, segunda-feira, 19 horas, para comemorarmos com mais de mil peregrinos online os mil dias da Tenda do Necromante. Tchau, tchau, até o próximo vídeo, até a próxima rodada de café.